A mulher que aparentava estar drogada foi presa e a criança encaminhada ao conselho tutelar. O incidente aconteceu na avenida Leste Oeste, no setor ferroviário, e envolveu a pequena Jennifer de apenas um mês de vida. Enquanto a mãe dormia neste ponto da calçada, o carrinho com o bebê ficou exposto aos perigos da avenida movimentada. Foi este senhor que resgatou o bebê do meio da rua. Eu olhei lá para baixo, o carrinho já estava na metade da pista. Aí eu saí correndo, fui lá e peguei o carrinho, que eu olhei, a minha mãe estava dentro, eu trouxe para a porta da minha casa e avisei o meu cunhado para avisar a mãe dela, que é a irmã dele, para poder buscar a minha mãe. A mãe, Jéssica de Oliveira, de 20 anos, estava muito alterada. Nós vamos deslocar agora para a DPCA, onde nós entregaremos a autoridade competente que vai tomar as previdências cabíveis. O futuro de Jennifer, por enquanto, está por conta do Conselho Tutelar. Através de denúncia, o Conselho Tutelar encontra...